Nossa, Lelê, que morango lindo! Como você fez pra crescer tanto assim? Usou adubo radioativo? Ha, ha! Seu engraçadinho! O linguiça e eu cuidamos direitinho dele! Não foi, linguiça? E amanhã ele vai estar pronto pra nossa mega torta de morango! Mega torta? É nossa especialidade! Minha e do linguiça morango, creme, castanha, manteiga, óleo, com um toque de suco de cenoura! Hum, parece gostoso! É pra comemorar o dia que o linguiça chegou! Você lembra? Ele comeu todos os morangos do Vitor! Você é muito comilão, linguiça! Amanhã o primeiro pedaço vai ser todo seu, prometo! Muito bem, agora é hora de ir pra cama! Vem logo, linguiça! Já é tarde! Ah! 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 Linguíça, cadê você? Linguíça? Ai, você tá comendo! Mas deixa um espacinho pra comer a torta amanhã. Eu vou voltar pra cama. E aí? E aí? O que é isso? Bom dia, linguiça! Dormiu bem? Olha só! Que incrível! A gente vai fazer a melhor mega torta do mundo! Tomara que a sua barriga esteja vazia hoje, senão a gente vai explodir! Tchau! 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 Tchau!